Primeiras impressões aí, dirigindo aqui o nosso querido Jeep Renegade Acabei de pegar o bicho, deve ter voltado a uns 20 km Com ele né Ah, voltinha, tá certo Esse aqui é o primeiro vídeo de muitos aí Pretendo ficar com esse carro um bom tempo É, cara, é que a primeira coisa que a gente percebe né Que eu percebi até num dia anterior Quando eu entrei no carro né Quando eu fui fazer o test drive A questão da posição aqui do banco Especialmente pra mim que tenho 2 metros de altura Eu fico numa posição bem pra trás do carro né Então parece que eu tô dirigindo aqueles carrinhos que tem aquele capô enorme né Parece muito grande ser a minha distância do capô Isso eu acho, dá uma sensação de segurança né De que o carro ele é maior até do que ele realmente é né Isso aí é bem legal né Outra coisa que já notei de cara aqui também Essa direção elétrica dele né Que é bem legal, levinha Sim, não, a do Quid é mais leve, lógico É menor Mas, isso aqui, a direção elétrica dele é legal né Comparando por exemplo com a direção hidráulica É mais levinha, obviamente Consegue ouvir isso aqui? Olha só Presta atenção pra ver se vocês conseguem ouvir Olha que silêncio Dá pra ver que o isolamento acústico desse carro ele é muito bom né Pra criar esse efeito de bolha Claro que eu gravo os vídeos aqui com o ar condicionado ligado né Se não tem jeito Ninguém vai conseguir ficar andando no carro com o azul fechado E o ar desligado no verão Não tive a chance ainda de testar o ar dele no sol né Que ele ficou liberado agora 4 e pouco da tarde Então, até sair de lá demorou um pouquinho Ah, mas que momento gostoso que é pegar um carro novo né galera É muito gostoso isso aqui mano É muito bom né É bom demais, tá certo E eu gostei muito Acho que das coisas que eu mais gostei foi esse silêncio a bordo aqui Isso aqui é maravilhoso velho Nossa O isolamento acústico desse carro parece ser bem legal mesmo Parece né, não sei A gente vai, a gente percebe isso aí melhor quando você pega um dia de chuva né Se leva no mapa rápido lá A gente escuta as gotas caindo no carro ou não né Mas assim, o motor desse carro não se escuta né Óbvio que eu uso a versão manual aqui né Que foi Enfim, até tava pensando em pegar o automático Mas o dinheiro né O dinheiro não concordou comigo não Ele falou, não, vai pegar o manual mesmo Que é mais barato E aí no câmbio manual meu amigo Aquela história né Dirigindo ali abaixo de 1500 giros Meu, você não ouve o motor do carro Ver o consumo dele, quanto é que vai dar né Tá vendo uma média aqui de 6.4 No álcool né Aqui em São Paulo Peguei trânsito e tudo mais Rodei um pouquinho a coisa Mas tô estudando o carro Pra achar o melhor ponto Pra dirigir ele da maneira mais econômica né O que mais? Que dá de primeira impressão Que você percebe logo de cara Esse negócio aqui Ele é muito assim pra frente né Eu vou até ver depois Se eu consigo mexer nele Ajustar se tem algum ajuste Pra ele ficar um pouco menos inclinado né Pra mim que sou alto Ele meio que fica muito assim Eu tenho que dirigir assim ó Tá ligado? Mas Eu acho que tem ajuste né Se não tiver Aí talvez seja questão de achar A melhor posição pra sentar aqui né Esse ajuste de volante Esse ajuste de volante Tanto de profundidade Quanto de altura Ele é muito legal também né Pra você achar Que a posição de dirigir assim ó É muito legal Muito bacana O que mais? Botei USB aqui velho Demora pouquinho parece né Parece que o rádio demora Liguei Liguei e já caiu no USB né Então eu acho que isso também Parece ser legal E um detalhe que a Jeep ó Tá de parabéns Que eles fizeram nesse carro aqui Foi a questão do Até esquecido o que que era Ah Uma opção no rádio Pra você desativar Aquela coisa que eu sempre reclamo né Que os carros modernos A gente coloca o Você coloca o rádio né Você tá ouvindo o rádio Você chega na sua casa Você desliga o carro Mas às vezes você demora um pouquinho Que nem Eu desligo o carro Pra não ficar gastando gasolina Vou passar um álcool gel na mão Fazer um ritualzinho ali E o rádio Quando você desliga a chave O rádio já desliga junto né Isso aí é muito chato velho O único detalhe Que aqui infelizmente Na hora que você liga o carro O rádio desliga ainda né Mas ele parece ser mais rápido Do que o Do Kwid né Por exemplo Tô com o mesmo pendrive aqui Com 16GB de música E ele vai que vai né Bluetooth Ainda não testei né Eu conectei aqui Meu celular e tal Não testei Bluetooth Não tive oportunidade De testar o piloto automático O limitador de velocidade né Não tive essa chance ainda Tá certo Eu falei pra vocês Foi muito pouco Porque eu andei com o carro Eu peguei o carro Numa sexta-feira né De chuva Então vocês imaginam Como é que tá o trânsito De São Paulo né Então o que acontece Eu não posso nem sonhar E entrar em nenhuma avenida Pra você não ficar preso lá Na marginal Nessas aí Então estou dando um rolezinho Mas a sensação A sensação que você tem Ela é boa Ela é bacana O que a gente espera De um SUV Tá certo O fato do para-choque Não ter um ângulo de ataque Tão grande Por exemplo Antigo tinha 29 Esse aqui só tem 20 né 9 graus a menos Então em teoria Eu imaginei Que ele fosse raspar Em alguns lugares Mas eu já testei aqui Em alguns locais Que eu passo né Com frequência Nada de raspar Honrando Nada que a gente Sim É o que a gente espera né Da SUV Então basicamente Acho que é isso né Gostei Estou bem feliz né Lógico Primeiro dia com o carro Porra Não vai ficar feliz né Tomei um susto ali Que eu fui abastecer ele né Enchi o tanque 60 litros de álcool E o medidor de combustível Continuou não mostrando nada Eu pensei Ih cara Já ia mandar um WhatsApp Para o vendedor Eu falei não Vou rodar um pouco Vou ver na internet O que acontece Então conforme eu vou rodando Com o carro O medidor vai se Subindo né Vai saber o que é Não sei se é a central Que está lendo Alguma coisa ainda né Como foi Pouca distância Rodada com o carro Sei que já está quase Totalmente cheio ali O medidor de combustível né Ele marca também A temperatura do óleo né Tem uma das muitas funções Que a gente tem aqui No computador de bordo Depois eu vou fazer vídeo Detalhando isso aí né Até porque ainda tem que aprender né Tudo que eu sei Sobre esse carro É aquilo que eu li No manual de instruções Tá certo Eu baixei Fiquei duas semanas Esperando o carro Li o manual inteiro Viu um monte de vídeo Um monte de review né Pra aprender o máximo possível Sobre o carro Enquanto eu ainda estava Guardando né Então eu aprendi isso daí Um outro detalhe Que o vendedor me falou né Eu achei que era só o automático Fazer isso Mas o manual também faz No manual você Esse freio de mão elétrico Dele aqui Quando você está Quando você está Com o carro parado Você não precisa fazer nada Você não precisa Tocar nele É só você engatar a marcha E acelerar o carro Pra ele andar Você entende? Lógico Você precisa acostumar com isso né Pra Eu deixei o carro Eu deixei o carro morrer ali Não sei porquê Eu pus a marcha Tatei Fui sair né Que eu também não fico Acelerando o carro Antes de sair Até pra economizar combustível E aí ele Simplesmente apagou né Eu não sei porquê Mas é questão de tempo né É questão de tempo Pra se acostumar Com o carro em si né Pra poder Pegar essas pequenas manhas né Eu infelizmente Até que estou gostando Do insufilme né Vou ver no vídeo Parece que ficou boa Porque está vindo ali Do parabrisa né O parabrisa não tem insufilme Então olhando aqui No retorno do vídeo O celular parece que ficou legal Só que tem alguns insufilmes dele Que estão meio craquelados já né Então tem que trocar Especialmente do lado do motorista Do lado do motorista aqui Está bem em cima do retrovisor né A parte que não Dá pra ver direito saca Dá pra ver tipo um vulto assim Dá tipo um efeito blur Sabe aquele efeito embaçado Mas ele já é uma coisa peculiar do meu carro O que mais mano Que tem aqui De primeiras impressões Acho que é isso galera Acho que é basicamente isso aí né Gostei também do aviso do cinto né Ele avisa qual dos passageiros do cinto Do banco de trás está com o cinto Qual não está Aí você já consegue falar Ô põe o cinto aí Isso aí é muito legal pra motorista Uber né Pra não tomar muito Mas é isso né galera Eu vou contando pra vocês aqui Conforme eu for andando com o carro Aí no dia a dia né Experimentando Vou botar o Militec Vou fazer teste de consumo Tudo isso Tudo isso Tá certo Então vamos com calma né Vamos produzir bastante conteúdo Esse aqui é o novo carro do canal aí Agora o único carro né Aqui pra esse Acho que esse vídeo vai Estou no final de 2020 Esse vídeo vai sair lá Pro segundo semestre de 2021 né Pretendo estar com esse carro ainda Esse carro aqui Eu provavelmente assim Só veria trocar ele por um outro Renegade blindado né Seria o único cenário que eu faria Mas não que isso seja necessário também Mas não vou fazer isso em menos de um ano né Então provavelmente esse vídeo foi ao ar Eu estou rodando de Renegade com bem mais experiência Produzindo bem mais conteúdo pra vocês aqui Beleza? Então esse foi o mundo das SUVs de hoje Esse dia incrível que eu comprei aqui Trouxe meu Renegade pra casa E as primeiras impressões ao dirigir E as primeiras earnestas são 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 que a nossa